A data de uma disputa do G4 é onde os dois clubes estão envolvidos. O importante é pontuar dentro de casa. A gente está contando com o apoio do torcedor, a gente espera também que possa ir em grande número lá também e nos apoiar do início ao fim. Rádio oportuna para os clubes que morreram para Pierre Os treinis não conseguemנה amanhecer. Mais uma certa, mais nuvem agilha de cais. Um correto chifre, sabe? Jaquimenses só também, mas dois braços broadcastados São igreja escutadas e as atletas. Os terugos cruzam apenas sabendo o carregamento. São igreja escutadas. ? Existiruntação? Os lugares aquela atletas do palestrutas, Hoje é a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e você vai conferir tudo o que aconteceu entre Botafogo e Santa Cruz aqui no Homeidão na sua TV Bela. Bola rola, é jogo de decisão, é jogo que vale o G4, é jogo que vale, quem sabe o Botafogo decidir uma vaga para a Série B em 2019, seu Lima Solto. Hoje é o último dia, vamos, vamos, desde dezembro esse grupo aqui trabalhando, desde dezembro, olha quantas dores nós suportamos, olha o que nós enfrentamos para estar aqui, todo mundo sabe a dor que nós sentimos, quantas vezes a gente saiu dali vaiado, a gente nunca desistiu, um olhou na cara do outro e falou, vamos embora. Quando ninguém mais acreditava, nós falamos, vamos embora, a gente acredita, e a gente está aqui, a gente está aqui, com chance de classificar, só é lembrado quem faz história, só quem faz história que é lembrado, e nós queremos fazer história, eu tenho certeza disso, vamos lá. É o Mois, não tem apoio, que perdemos de poder, já era, acabou, gastou tudo lá dentro, morre dentro lá, morre lá dentro, mas traz o resultado. Vamos sair, vamos parar, vamos parar. Vamos, 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 vamos. Vamos por todos, um, dois, três, melhor! Um, dois, três, melhor! O que é o guarda-bala da equipe do Santa? 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 Nada disso, só falta pra cá com os três pontos Morra lá dentro, dá tudo lá dentro Mas só falta pra essa porra desse personagem com os três pontos E aí A gente sabia que era uma decisão. E cada um encarou realmente esse espírito de uma decisão que sabe que decisão a gente não se joga, a gente se ganha. E graças a Deus, toda honra e glória ao Senhor que Deus nos honrou hoje com uma vitória e com grande desempenho. O nível de concentração durante a partida toda. Sabia da importância do jogo, da responsabilidade, que seria esse resultado positivo. Pontuei algumas situações da gente fazer um jogo sustentado durante os 90 minutos. E a equipe entendeu. Desde o primeiro minuto a gente sufocou o adversário. Merecia até antes do gol do Marco aos 39 do primeiro tempo. O gol pelo volume de escanteio, de chegada, do lado de campo. E acho que eles são merecedores. Os jogadores foram aplicados, méritos deles. E entender que desde o início tinha que pressionar para trazer os torcedores ao nosso lado. Então, eles estão de parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.